Fala pessoal, tudo bem? Professor Daniel aqui. Assinem meu canal, me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela de vocês e bora lá resolver a questão de número 16. Olha só, quando desmontamos uma caixa, dizemos que foi feita a sua planificação. Uma caixa com formato de um cubo foi montada a partir da planificação mostrada na figura. Aqui daí a gente tem uma figura planificada, que vai ser um cubo aqui. Aí aqui, prosseguindo. Qual o produto dos números das faces desse cubo que tem uma aresta em comum com a face de número 4? Bom, galera, então olha só. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é na planificação desse cubo. Então, eu vou desenhar aqui um cubinho, galera, e a gente vai pensar um pouquinho a respeito dessa planificação, como ficariam as faces aqui, ó. Desenhando aqui o cubinho, tá, galera? Que daí tracejado é o que vai ficar pra dentro ali, tá bom? Agora vamos imaginar como seria essa figura planificada. Então, olha só, galera. Vamos imaginar que eu vou traçar uma linha aqui, ó, e eu vou dobrar essa linha aqui do 4 pra cima, ó. Vou puxar o 6 com o 4 e o 5 pra cima aqui. O que vai acontecer no momento que eu fizer isso? O meu 4, ele vai ficar nessa face frontal aqui, ó. Desculpa, aqui daí. O 4 vai ficar nessa face frontal, certo? Aqui daí dobrei o 4 pra cima, galera. O meu 5 vai ficar com o 6 aqui logo em cima dele. O que vai acontecer agora? Eu vou pegar e vou dobrar esse 5 pra dentro. Quando eu dobrar o 5 aqui, ó, o 5 ele vai ficar nessa face lateral aqui, tá bom? E o 6 daí que vai estar logo acima, eu vou fechar a tampinha dele vindo lá de cima pra baixo. Então, o 6 vai ficar aqui em cima, ó. Certo? Beleza? Pessoal, e assim, ó, observem o seguinte. Como eu dobrei inicialmente o 4 com o 5 aqui pra cima, quem ficou lá embaixo foi o 3. Então, o meu 3 está nessa face aqui embaixo, tá? Beleza? Aí, atenção, olha, aí atenção pro que eu vou fazer, galera. Ao lado do 3 aqui eu tinha o 2, certo? Aí, esse 2 aqui daí, ele já tá fechadinho aqui, pessoal. Só fechar aqui, né? O 2 que está aqui do lado. Fecho o 2 aqui. Tudo bem? Pessoal, e olha só. A partir do momento que eu fechei o 2, só vai ficar sobrando 1, certo? O 2 tá aqui. Aí, eu vou ter que terminar de encaixar esse 1 lá atrás. Então, o 1 que está aqui, ele vai fechar lá atrás do cubo. Então, o 1 vai ficar na face que está aqui atrás, ó. O 1, então... Galera, aqui daí que vem o ponto-chave do problema. Observem aqui, ó. O 1 vai ser o número que vai ficar lá atrás, ele vai ser o único que não vai ter uma aresta em comum com o 4 que está aqui na frente, ó. Deixa eu colocar o 4 aqui em destaque pra vocês verem. O 4, ele tá aqui. E o 4, observem, pessoal, ele está aqui juntamente, ele está dividindo uma aresta tanto com a face aqui que contém o 5, certo? Com a face que contém o 2, ele divide uma aresta com a face que contém o 3 e divide uma aresta com a face que contém o 6. Ele só não divide uma aresta com o que está lá atrás. Então, galera, olha só o que ele pede. Ele pede o produto dos números das faces desse cubo que tem uma aresta em comum com a face número 4. Então, pessoal, quais são os números aqui das faces que tem uma aresta em comum com a face número 4? São elas aqui, então, o 2, o 5, o 6 e o 3, né? 2, 5, 6 e 3. E como ele pede o produto desses números, galera, é só multiplicar tudo, ó. Multipliquei aqui, certo? 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 6 dá 60, 60 vezes 3 dá 180. Então, é a resposta desse problema alternativa de letra C. Tudo bem? Beleza? Valeu, galerinha! Baleu, galerinha! Tchau.